Ela é brisa leve, que relaxa Do nada vira ventania e não se abala Bota os seus cabelos e dispara o coração Ela é a calmaria que vira furacão Ela é rara, nunca para Que força é essa e de onde ela vem Ela é rara, nunca para Que força é essa e de onde ela vem Ela é rara, tão rara Ela é rara, nunca para Ela é rara, nunca para